Pra se apaixonar Alô jovinha da Custina Sucesso, meus jovens Toda essa galera aí, ó Alô na Marinha, Custina Sucesso E a galera da Palhaça Sula Alô, galera Alô, daqui Se encontraram Eu não esperava mais Entendi Eu não sei o tempo mais Quando você apareceu Se eu beijo tanto pra te Eu quero ver assim, vai Se encontrar E o destino E o destino é mesmo assim Se recolhe, trouxe de volta pra mim Quanto tempo já passou E aquele seu olhar não mudou E aí não sabe me prender Se seu amor não dá E a galera cantando com a gente assim Eu quero te amar E se beijar como nunca deixei Pra que negar Essa nossa paixão Se está escrito Se está escrito No meu coração Eu não sei só pra Filma aqui assim, ó Vai A galera é só você assim, vai Só vocês, vai E a galera do fundo lá também assim, ó Filma lá, ó Lá de cá também a galera assim, ó Levantando a bolsinha assim Bem animada pra lá pra cá Alô, já é isso Gostei no sucesso Até que eu vim lá, dois E toda essa turma aí Eu gostei no sucesso Alô, Temias Alô, João Júlio de Vardão Alô, Girassi Chegando mais um aí, ó Eu fiz de tudo pra ficar com você Eu fiz de tudo pra você me entender Eu fiz de tudo pra... Mas quando amor se acaba, e aí? Não é vontade Sou brigado Arrumar minhas malas e ir embora dessa casa Tô indo embora Tô indo agora Com a fé em Deus e Nossa Senhora O amor se foi Se acabou Só me resta lembrança Sofrimento e dor E aí? Eu fiz de tudo pra ficar com você Eu fiz de tudo pra você me entender Alô, Raul, 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 Raul Tô indo até a mão E aí? Tô indo mais um aí, ó Tô indo mais um aí, ó Tô indo mais um aí, ó Você acabou, só me resta lembrança, sofrimento e dor E aí? Eu fiz de tudo pra ficar com vocês E aí? Eu fiz de tudo Galera do Gênero é só sucesso Eu fiz de tudo pra ficar com você Mas quando o amor se acaba, tchau, tchau Eu fiz de tudo pra ficar com você Eu fiz de tudo pra você me entender Eu fiz de tudo pra ficar com você Mas quando o amor se acaba, tchau E aí? Cadê o отвеч? O da galera da Salinas? Aí, galera? E aí, galera de São João? Salve o show, salve o show, salve o show Só seu céu Vá, vá, vá Valo, valo, seu amigo Raimundo Zé de Guerrous id E aí, pessoal, galera que tá curtindo essa prende¨ A galera que tá sofrendo demais. Segura aí, ó. E esse é o pessoal do nosso amigo Milton. A galera da Pai Nossa Souza. Eita! Olha o nosso amigo Cristina aqui também no Salão Grovila 2. Segura! O alô é sensível pra galera do Riacho, que torcida sucesso aí, valeu! A galera também da Grovila 2, que torcida sucesso. Alô, galera da Barroca, só sucesso aí, ó. Eu vivo sofrendo demais, sofrendo por quem não me quer. Não sei o que será de mim, se essa mulher não me quiser. Quando a noite chega, me bate um desespero. Me deita e não acha o sono, me abraça com o travesseiro. E nesse meu sofrimento, meu coração não aguenta. Quando eu vejo ela com o beijar no seu rosto. E aí? Eu fico pensando assim, por... E a galera da Silvani? Bote uma aí, bote uma pra mim. Hoje eu vou beber até amanhecer. Sei que eu não posso ficar com você, mas posso beber até amanhecer. E nesse meu sofrimento, meu coração não aguenta. Quando eu vejo ela com o beijar no seu rosto. Eu fico pensando... Bote uma aí, bote uma pra mim. Hoje eu vou beber até amanhecer. Mas posso beber até amanhecer. Bote uma aí, bote uma pra mim. Hoje eu vou beber até amanhecer. Sei que eu não posso ficar com você, mas posso beber. E aí? Mas posso beber até amanhecer. Só sucesso! Alô, do Luzão de Brasília, gostinho do sucesso ao vivo! Vamos mandar um sucesso novo pra galera gostar aí, ó. Sucesso de Deus ao limão, segura! E esse é pra galera conhecer agora, segura aí. Alô, Valdeira Produções! Alô, com a Maria curtindo também o sucesso. Alô, Gavião! Alô, seu amigo filho aí também, gostinho. Alô, toda a galera aí, ó. Seu amigo Manel. Segura! Eita, bicho mó! No final dessa história, quem vai perder, quem vai ganhar? Se o amor é tão forte, não temos motivos pra não machucar. Não adianta fugir, porque essa paixão nasceu pra ficar. Vamos parar de bobeira, porque essa ciumeira só faz a gente brigar. Porque o tempo tá passando e a gente se machucando, eu de cá, você de lá. E quando bate saudade no coração, dá medo, dá solidão, dá vontade de voltar. Eu tô maluco, ando numa bebedeira, eu de cá, você de lá, 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 eu de cá, você de lá. No final dessa história, quem vai perder, quem vai ganhar? Se o amor é tão forte, não temos motivos pra não machucar. Não adianta fugir, porque essa paixão, você de lá, eu de cá, 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 você de lá. Eu de cá, você de lá, eu de cá, você de lá, eu de cá, você de lá, eu de cá, você de lá. Eita, sucesso! Eu moro aqui, você mora aí Vivendo tão longe, será que vai dar certo? E nessa distância, é tanta saudade Alô, batista, você está lá Porque foi embora, a longe da minha cidade Eu te amo, você me ama A distância não vai impedir A minha grana, passei com cartão Ligando toda noite pra ti Olha, foi tudo por amor São Paulo é longe, eu vou pegar o oi Pra te encontrar Olha, tô indo pra rir A saudade apertou, só me fez chorar São Paulo é longe, eu vou pegar o oi Olha, tô indo pra rir Eu moro aqui, vocês moram aí Vivendo tão longe Alô, galera de Santa Rita Alô, vai não vir É tanta saudade Você está lá Porque foi embora, eu vou pegar o oi Porque foi embora, longe da minha cidade Eu te amo, você me ama A distância não vai impedir A minha grana, passei com cartão Ligando toda noite pra ti Olha, foi tudo por amor Sou Paulo é longe, eu vou pegar o oi Sou Paulo é longe, eu vou pegar o oi Pra te encontrar Olha, tô indo pra rir A saudade apertou, só me fez chorar Sou Paulo é longe, eu vou pegar o oi Sou Paulo é longe, eu vou pegar o oi Pra te encontrar Olha, tô indo pra rir A saudade apertou, só me fez chorar Segura! Ei, tá mandando aloçado aqui, nosso amigo aqui Alô, Zé Albino Alô, Zé Luiz, gostinho aí, ó Alô, Zé Pinha, a galera que tá gostinho Segura! Mais uma! E esse é o nosso amigo Francisco, lá do São Domingo Vamos andar aí, ó Ele tá no Mercedes, volume 8 Segura! Vamos lá, meus amigos, seu Ná, lá em Brasília, curtindo aqui, ó Caralho, Zé Galera! Eita, bicho bom! Vou ver, meu amor, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, seu eterno apaixonado Quem te ama de verdade, quem te ama de verdade, meu amor, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, seu eterno apaixonado Quem te ama de verdade, meu amor, sou eu Eu nunca imaginei, de amar alguém assim Eu gosto de você, eu gosto de você, que você gosta de mim Eu gosto de você, que você gosta de mim Você é uma rosa, que nasceu no meu jardim É, ele, minha Deus, o terceiro, que Deus mandou pra mim E aí? Sou eu Sou eu Sou eu Alô, Zé da Marreca, curtindo aí, ó Quem te ama de verdade, quem te ama de verdade, meu amor, sou eu Nada vai impedir E tirar você de mim Nada vai destruir Meu amor, por te querer Eu nasci pra você E você nasceu pra mim Amor os peitos um pro outro Nosso amor não vai ter fim E aí? Oh, ei E a galera? Sou eu Seu eterno apaixonado Quem te ama de verdade, meu amor, sou eu Oh, ei, 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 ei Vem curtir! Alô galera da Palhaça Sousa! Conte mais! E é isso galera, vamos arrachar mais um negócio aí, vamos dar um sucesso aqui do nosso amigo Gil Cibada. Vamos gravar nesse segundo DVD aí pra galera curtir. Segura! Vamos gravar nesse segundo DVD aí com mais sucesso assim, segura demais! Segura o melhor sucesso aí, ó! Segura assim, vai! Desde o dia que eu conheci você, segura aí, ó! Me dizia que eu conheci você E um sentimento forte em mim Foi uma paixão tão de repente Eu nunca imaginei que fosse assim Eu tento pra dormir, mas não consigo Já tenta te esquecer, mas tá difícil Me derabona, der notícia de você Não me abandona, quero ficar com você Me derabona Me derabona, der notícia de você Não me abandona, quero ficar com você Eu quero só amar, só amar você Eu quero só amar, só amar você Eita! Agora saiu, viu! Uh, simbora, simbora, simbora! Desde o dia que eu conheci você E dar, por que você Descer Creio um sentimento forte em mim Foi uma paixão tão de repente Eu nunca imaginei que fosse assim Eu deito pra dormir, mas não consigo Já tentei esquecer a passagem Vê se a galera se vai Me telefona Não me abandona Quero ficar com você Me telefona É a notícia de mim Não me abandona Quero ficar com você Eu quero só amar Só amar você Eu quero só amar Só amar você Se mora galera Vamos curtir o melhor sucesso Vão dizer que é brasileiro ao vivo É ponto esporte galera Mais um aí ó E essa é pra galera gostir A chamão e o melhor sucesso Ao vivo Sim Sim Dessa vez eu quero mais Seu amor não quero mais Você não me fez feliz Sim Dessa vez é pra valer Consegui se esquecer Encontrei um outro alguém O que faz comigo Nossa história de amor Não acabou Por favor Baby Não me deixe Escolhido Vem ouvir meu coração Vem me fazer feliz Meu amor Não dá mais Não dá mais Dá dói Não dá mais Não dá mais Não dá mais Esse amor Não dá mais Não dá mais Esse amor Não dá mais Você não me fez feliz Sim Desse틈 Dessa vez é pra valer Consegui se esquecer Você não me fez feliz Lo que faz comigo Nossa história de amor Não acabou, por favor Baby, não me desce na solidão Vem ouvir meu coração Vem me fazer feliz, meu amor Não dá mais Não dá mais pra nós Alô, Filipe! Não dá mais pra nós Não dá mais Simbora, simbora, simbora Não sei por que te magoei Sou apaixonada por você Oh, meu amor, vou te pedir Vamos recomeçar entre nós dois Eu acho que amor não vai ter fim Me dá teu coração Pra sempre funcionar Eu quero te mostrar Pra sempre funcionar Simbora, 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 simbora Não sinto que te magoa Não sinto que te magoei Sou apaixonada por você Oh, meu amor, vou te pedir Vamos recomeçar entre nós dois Eu acho que amor não vai ter fim Me dá seu coração Eu sempre vou te amar Eu quero te mostrar Eu sempre vou te amar Me dá seu coração Eu sempre vou te amar Eu quero te mostrar Eu sempre vou te amar Vamos gostar mais um aí, ó, escura! E essa pra galera gostar é bom, sucesso! Achei seu olhar perdido No meio da multidão Entre a dor e a saudão Encontrei seu coração E falando em meu filho A paixão espalheceu Pode atacar sem medo Que esse amor é cedo Eu te vi Minhas pernas tremeu Minha boca secou Eu acho que já é amor Eu acho que já é amor Eu perdi a barba do teu beijo e você não negou Eu acho que já é amor Alô, Zanidi Alô, Zanidi! Alô, socorro! Segura aí, ó! Eita! Achei seu olhar perdido No meio da multidão Entra a dor e a saudade Encontrei seu coração E falando em meu ouvir A paixão esclarecer Pode atacar sem medo Que esse amor é ser Eu te vi, minhas pernas tremeu Minha boca secou Eu acho que já é amor Eu acho que já é amor Eu perdi a barba do teu beijo E você não negou Eu acho que já é amor Eu acho que já é amor Eu acho que já é amor Foi por causa de você Que eu fui pra bem longe de você Foi por causa de você Que eu fui pra bem longe de você Hoje eu recebi sua carta Pedindo pra me voltar Mas pra você eu não volto Porque você não vai mudar Lendo a sua carta Eu fiquei muito triste Mas não posso voltar Pra você bandida Lendo a sua carta Eu fiquei muito triste Mas não posso voltar Pra você bandida Foi por causa de você Que eu fui pra bem longe de você Então vamos curtir aí galera Segura E essa galera vai achar bom Segura aí ó Alô galera do Poço do Reino Curtiram aí ó Falando de amor Estou sempre vivendo em amor Por isso e muito seguro Por estar tão só Cada dia que passa É uma troca de amor Que eu faço Assim é pior O motivo de amor O motivo de tudo porque Foi perder você Hoje eu tento enganar Essa minha saudade imensa E viro doença Tentando te achar Minhas que eu faço Minhas queixas, meus após Minhas horas Minhas horas, meus dias escuros A saudade quando fica assim É sinal que não tem fim Minhas queixas, meus após Minhas horas, meus dias escuros A saudade quando fica assim É sinal que não tem fim E aí? Pra se apaixonar Eita bicho mal Porra Cachaça e Mulher Segura aí Cada amor diferente Que encontro Renova a esperança De te encontrar Mas estar ao lado de outras Tem coisas iguais Que eu fiz com você Minhas queixas, meus após Minhas queixas, meus após Minhas horas, meus dias escuros A saudade quando fica assim É sinal que não tem fim Minhas queixas, meus após Minhas horas, meus dias escuros A saudade quando fica assim É sinal que não tem fim Música Ao vivo, galera, futebol de mim Ei, futebol Música 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 Procura o que é melhor que mereça Deixou digitais em mim E agora me pedindo que esqueça Deixou digitais em mim Procura o que é melhor que mereça Se hoje eu te liguei com essa mensagem pra dizer Uma parte de mim que aqui eu te esqueça Salão de Isaacs De madrugada eu pego sono Quando um pouco penso em você Oh meu amor o que que eu faço Já cheguei a esquecer Já te liguei já fiz de tudo Mas você não está nem aí Estou achando que você É fugir de mim Alô, diz alô Me telefona, quero ouvir sua voz Alô, diz alô Me telefona pra falar de nós Alô, diz alô Me telefona, quero ouvir sua voz Alô, diz alô Me telefona pra falar de nós Eu te amo Estou sofrendo por você De madrugada eu pego sono Para um pouco penso em você Alô, diz alô Me telefona, me telefona, quero ouvir sua voz Alô, diz alô Me telefona pra falar de nós Alô, diz alô Me telefona, quero ouvir sua voz Alô, diz alô Alô, diz alô Me telefona pra falar de nós Eu te amo Alô, diz alô Alô, diz alô Estou sofrendo por você Alô, diz alô Eita, galera, ele manda calar Boa luzão, nossa amiga de Maia Curtindo aí, ó, sucesso Ao vivo, Mariano do Bregão E o sol do Brasil Uh! Vamos arrastar as chinelas aí agora E aí, galera, sua fandeira é de Maia Agora vai mandar uma pra galera gostar Segura aí, ó Uh! Sucesso, galera! Vai! Eita, bicho bom! Ela foi embora E não vai voltar O que que eu vou fazer? Vou comemorar Vou cair na farra Pular de alegria Vou fazer a festa Vou beber e cantar Eu já fui pisado Por essa mulher O que ela me fez Não desejo a ninguém Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Eu tô solto e bem parceiro Tô que nem um passarinho Pulando de galho em galho Dormindo de ninho em ninho Eu tô solto e bem parceiro Tô que nem um passarinho Pulando de galho em galho Dormindo de galho em 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 gal Ao vivo Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Eu tô só que bem faceio, tô que nem um passarinho Pulando de galho em galho, dormindo de ninho em ninho Eu tô só que bem faceio, tô que nem um passarinho Pulando de galho em galho, dormindo de ninho em ninho Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar A cura é, galera! O melhor do sucesso! O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Mais uma, ia! Hoje eu liguei pra ela Ela não quis me atender Ontem nós brigamos muito Eu peguei pesado Disse coisa que eu não devia dizer Já estou preocupado Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparando Se o nosso amor acabar E aí? Deus me livre Se esse amor chegar ao fim Deus me livre Eu não quero imaginar Se esse amor sair da minha vida Vai ser difícil Eu não vou me controlar Deus me livre Quando chega a me dar arrepio Naquela vida Meio só de pensar E esse amor sair da minha vida Outra bebida Não vai me controlar Hoje eu liguei pra ela Ela não quis me atender Ela não quis me atender Ontem nós brigamos muito Peguei pesado Desse coisa que eu não devia dizer Já estou preocupado Já estou preocupado Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparando Se o nosso amor acabar Deus me livre Se esse amor chegar ao fim Deus me livre Eu não quero imaginar Se esse amor sair da minha vida Vai ser difícil Eu não vou me controlar Deus me livre Chega a me dar arrepio Naquela vida Meio só de pensar E esse amor sair da minha vida Outra bebida Não vai me consolar Arrocha! Eita, bicho bom! Porra, caixa, essa mulher Alô, Claudino! Segura mais um aí! Sucesso, gostoso Nessa noite de romântico aí! Quando o sol nascer será a hora Triste, mas eu tenho que partir Levo sua imagem na memória Eu não sou maior que eu vivi Quando estiver longe E perder o sono Vou pensar que gosto Uma voz me chamando e gritando por mim Meu coração Meu coração Vou dizer que só você Me faz feliz Preciso agora Esquecer tudo O que me diz Meu coração Vou dizer que só você Me faz feliz Me faz feliz Esses agora E a galera assim Irredondão Quando o sol nascer será a hora Triste, mas eu tenho que partir Levo sua imagem na memória Levo sua imagem na memória Me faz feliz Me faz feliz Me faz feliz Me faz feliz Preciso agora Esquecer tudo E retornar Um alô especial aí pro TDA e Belizinha, com o seu nosso sucesso Um alô também especial Pro povinho do Braga, com o seu nosso sucesso E toda essa galera aí, ó, né, que vão vir a dois Uhul, Lisboa, sucesso Um alô também especial pra galera aí da Lisboa A galera do Jugo também cozinhando Só sucesso aí pra galera gostinha Ponte mais, galera, ao vivo Uhul Eita, bicho bom, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês Que vieram gostinha aí, ó Só sucesso Alô, MP Produções A cura, galera Mais um aí, ó Uhul Uhul Só não chamei a cada aí, ó Cadê o crescimento aí, galera? Uhul Galera de todos os lugares que vieram gostinha aí, ó Eita, bicho bom Boa, bebe, bebe Boa, bebe Música Sucesso Alô galera de Mara Música A galera dançando assim ó Eita! Arroxa a galera! Foi! Foi! Foi, alohador, sucesso galera, esse é galera, chegamos ao final aí, queria agradecer a todos vocês, a salva de palmas para essa galera mesmo aí, vocês são demais, por estar dando essa força legal para a gente aqui, está gravando mais o nosso segundo DVD, é sinal que todos vocês gostam, porque vieram de longe, vieram com muitas despesas para marcar a presença aqui com a gente, valeu galera, vocês são demais, eu quero saber da galera aí, quem gostou dá um gritinho, e a galera de cá também assim, quem gostou dá um gritinho, valeu galera,